A CIDADE NO BRASIL Contemplo a Tua imensa divação Os céus e a terra, os vastos oceanos Fico a pensar em Tua perfeição Então minha alma canta a Ti, Senhor Grande ouço és Tu Então minha alma canta a Ti, Senhor Grande ouço és Tu Grande ouço és Tu A CIDADE NO BRASIL Cantar Olhando os montes, vais e campinas Em tudo ver judeu poder sem par Então minha alma canta a Ti, Senhor Grande ouço és Tu Grande ouço és Tu Então minha alma canta a Ti, Senhor Grande ouço és Tu 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 Enquanto enfim Jesus vier embora Glória ao lar celeste Que não me transporta Adorarei prostrado para sempre Grandioso Senhor Meu Deus em Te cantar Vem dominar a palavra de Senhor Grandioso Senhor Ele é Grandioso Senhor Então me ama Toda a Ti Senhor Grandioso 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 Só Tu és grande Deus Grandioso Grandioso És Tu Grandioso Es Tu Amém